29 anos e visa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Rapaziada, estamos indo, só o Miguel do Gostoso, marca do Zumbi. Já tem algumas coisas massas aí. Touros pra frente aí, olha lá que top. Jogando. O pulso e hoje vai sair pulso. Tá com pau no olho? O pulso e hoje vai mostrar, amor, vai dar pulso, pulso. Esse trem é doido, ó. Uma vez eu gravei esse trem aí, o pessoal ficou perguntando pra que que era, eles sabendo que é pra gerar energia. Gerar energia. Vambora. Falando em um videozinho pro canal, né, que o pessoal ficou pedindo, né. Meu Deus, o calcagem tá aqui hoje, né, tá muito. O pessoal ficava brincando mais que esses brinquedinhos aí do Power Rangers. Vem tentando que as areia ficam batendo na gente, doendo as pernas. Tá bom, cansei. Olha aí, você nem se tornou a pessoa vindo. Mas era em 2020. Olha o tamanho dos meus buracos, onde que eu piso, olha o seu. Diferença. Eu também. Falei com ela agora, meu, só era se tornar o Ronaldinho. Até que enfim eu consegui. Vou dar uma dica pra vocês aí, agora mesmo, galera. Se liga. Rapaziada, vou dar uma dica pra vocês aí, galera, do canal. Uma vez que eu fui, não gostei, mas foi mesmo, quer ver? Quer ver, não foi lá? Que não é tão louca? Lá dá, rapaz. Não, só. Lá foi, mas chegou a Fortaleza. Jericaquara, eu bloqueei um carro. Aí tem que atravessar no meio de um deserto. O pessoal gosta que você deixa o carro de cá, tem que você atravessar no deserto, atravessar no espagão. Eu falei, não, eu vou escavou aí, eu sou doido. No que eu fui, eu tolei o carro que passa no meio da areia. O pessoal fica perguntando se ia do Cê fazer um caminho diferente. Só acho que tinha gente boa lá, que até tinha pedido carona, não tem carona pra ele. Você me deu uma opção bacana. E a gente não ensina pros turistas aqui, porque a pessoa fica pedindo, querendo evitar de gastar aqui, o corpo turístico aqui da gente. A gente ganha dinheiro com isso, levando turistas até na cidade. Tem uma última cidadezinha, depois você tem que atravessar o deserto, lá as dunas, e aí eles gostam de ganhar esse valor. Só porque eu falei, não, eu quero ficar, não, eu tô mais rolando. Não prez nada. E aqui o que eu, o rapaz me dicou, puxar os primeiros, quanto mais você acelerar, mais você cavar com buraco. Certo? Certo. Certo, certo. E aí você vai lá, e antes de você começar a cavar um buraco muito grande, que o carro às vezes encosta o peito de ar, encosta o motor no chão, você vai lá e murcha os pneus. Vou mostrar pra vocês aqui, pai. Aí, galera, a primeira coisa que eu faço é arcar o carro com o carro, já levo o adesivo, um 2GFM, já lacei. Eu queria alugar uma caminhonetinha, né, touro, não serve, mas a hora que eu cheguei lá, só tinha HP20, MOBI, e esse aqui, o rapaz estava chegando com ele da locação na hora. Eu murchei os pneus tanto, galera. Se liga. Aqui tá parecendo que tá furado. Olha lá. Inclusive, o rapaz ali vai fazer a mesma coisa. Vou ensinar a praia agora. Olha lá, a touro também, quando não é 4x4. Olha, Chuck Norris. Vou te dar uma dica que eu tô passando pro pessoal aqui agora no vídeo do canal. Se não sai, se você afundar muito buraco, aí você encosta o peito dele no chão. Não adianta. Agora, se você murchar os pneus, sai na hora. Aí, ó. Entendeu? Eu tive que fazer isso aqui agora no carro. Se murchar os pneus, sai na hora. Tu bateu pouco, bateu? Pode ingerir com a quara, meu brother. Vai abrir ele aí. Ah, ah, sério? Ah, hum. Eu já tô ajudando aqui. Eu já tô ajudando aqui. Geria não, onde tem aquele hotel que tem as piscinas? Aquela merda mesmo. É, eu tava lá esse dia pra trás. Pronto, galera. Deu certo ali. Deu certo ali, ó. É que vocês veem o pneu. Então, fica a dica aí. O dia que vocês atolaram. Não precisa... Da outra vez eu não murchei tanto, não. Murchei até 20 libras. Só porque o cara que tava no carro que foi pra ajudar lá. Tinha um medidor, né? Essa daí fui murchando e não tá atolado não. Vim, ficou bastante murcho. Aí daqui tem um posto ali. Eu vou passar lá já aí. Então, é isso. Cadê? Vou ali que meu baldinho tá cheio de Heineken. Bora, bora, Bill. Olha o que é o programa lá. É... De volta pra minha casa. De volta pra minha terra. O Orlando tá meio triste, mas o dia acabou. Galerinha, praiazinha ali de gostoso, top. É uma das únicas praia que foi até hoje que não é extorquido. Aluguel lá depois, até no dia do Réveillon, 700 reais o quarto. É muito barato pela data de Réveillon, Natal. E após Réveillon, 350 reais. Mais barato que um hotel tipo nessa cidade da gente, assim, com um quarto que era de frente pro mar, né? Então, a gente tava falando que nunca ficou num hotel que foi de frente pro mar. Foi top, sacerdas? Foi top. Hã? Foi. Já tá meio cochilando, ó. Hã? Já tá meio dormindo, só dorme essa manhã. Tá tendo sinal. Bora, jipezinho. Já tá brava comigo aqui que eu parei o jipe dela no estacionamento lá do aeroporto. Na vaga de deficiente. Ele ainda chegou meio correndo, atrasado. Fomos debaixo de chuva demais. Ela enrolou pra nós sair. Pegou lá a primeira vaga que eu cheguei. Tem que chegar lá e ver se o jipe tá lá ainda, hein? Tá doido. É o quê? Barulho não, Zé. Tem que olhar aí que eu iria aí. Meu Deus. Eu não chego. Ah, galera, aqui as trenhas. Top. Eu não sei o significado muito perto daquele trem ali, não, mas... Às vezes tem um rapaz ralando. Isso aí é pra gerar energia, né? E aqui pro lado do Nordeste tem muitos. Bora, bota a pegada em busca do QT. Fala aí, rapaziada. Uh! Bora finalizar o videozinho, né? Correria, rapaziada. E a Lohan só volta dormindo pra finalizar o video dentro do carro, mas... Ela só volta no bode, hein? Nunca vi, velho. Pessoa teletransportada de viagem igual a minha mulher, não. Não tem condição. Rapaziada, falar pra vocês aí sobre a ação do Jetão. Quem não acompanha no Instagram, a live tá só ao vivo lá. O número sorteado da Loteria Federal, você mesmo consegue consultar a partir do momento que você compra, sai seu número. É... Saiu pra uma mulher lá de Aruamá num trem assim? Não é isso, não. Você parece burro! Toda vez eu erro os nomes da cidade. A mulher nem minha seguidora não era, pessoal. Tipo assim, acho que Deus... Ela tá precisando e Deus abençoa ela, né? Ela é seguidora do Pegorara, amigo meu. Porque às vezes a gente troca divulgação, eu posto no meu Instagram, eu posto no Instagram dele, que ele também faz, né? Fez um conjunto top aí, Highline. Até postei um dia no canal do YouTube aqui. A mulher é seguidora dele e veio ganhar o nosso Jetta 80k. E ela escolheu os 80k. Todos os vídeos que eu postei aqui no meu Instagram ou aqui, eu botei essa opção de Pix, porque tinha muita gente que tava me pedindo pra desafogar um pouco da vida. Às vezes a pessoa nem sabe o valor do carro, o carro vale quase o dobro, mais ou menos. E na hora, ela já cantou a pedra, tá salvo lá no meu Instagram, a live, que queria o Pix. Entendeu? Tá todos os destaques, tá tudo. O número sorteado da loteira federal do dia, dá pra você consultar ainda, é só digitar como se você tiver pegado seu número. É só você digitar lá no Google resultado da loteira federal dia 31 do 12 de 2022 que você vê o nome que foi sorteado lá. E ela opcionou, optou pelo Pix de 80k. Transferi 5 pra ela no dia de sinal, que era no sábado, véspera de Réveillon, não tinha limite. E na segunda-feira transferi 75 mil. E aí eu postei no Instagram que ia vender o carro. Apareceu 500 pessoas, mas 50 mil pessoas pediu ou faz o carro de novo pra nós, baratinho. Vou meter um Golf, vai sair hoje. Vou até postar a foto do Golf aqui pra vocês. O link vai ficar na descrição do vídeo. Baratinho o Golf, lotado de som, pensa num carro top. Foi montado as rodas zero agora. E foi montado o som recentemente. Só de som foi gastado de R$28.000 a R$30.000. Tudo novo, tudo zero. O outro rapaz que montou, não foi eu não. E vou colocar pra vocês. Então é isso aí. Depois eu vou colocar o Golf, o Getão de novo. Baratinho. Eu gosto de citar tudo certinho. Quem me conhece pessoalmente sabe da minha honestidade. E eu gosto de deixar aqui tudo bem especificado pra vocês. A transparência, né? Do que realmente foi acontecido. Muitas pessoas às vezes participam das ações e ganham o prêmio. Não sabem o que vai fazer com o prêmio. Tipo aquela menina ganhou o caçabeiro branco. Eu vi no início ela começou a pedir pro pessoal R$100.000 no carro, R$90.000 no carro. Quando é feio o carro tava anunciado uma LX de R$67.000. Um amigo meu falou que tava querendo comprar essa veia. Eu falei, compra a minha. Coloquei o motor zero. Ele foi atrás da menina. A menina, não, é R$75.000. Mas tá anunciado é R$67.000. Não, mas eu quero R$75.000. Então a gente não entende, né? O rapaz que ganhou o F-250 lá de Unamá, Marcelo dos Anjos, tá vendendo a F-250 também. E aí, dessa vez eu coloquei opção Pix. E a mulher às vezes nem não entende o que é o valor de um carro daquele, mas na hora fala, vou ganhar R$80.000 pediu o Pix na hora. E desejar feliz ano novo pra cada um de vocês. Pai do céu, eu posso abençoar. Ó o brinquedo. Eita, que tolinha doida. Deseja feliz ano novo pra vocês. Também queria falar pra vocês que não conhecem o nosso site, o Instagram da loja, www.ogf.com.br Tem vários modelos novos de camisa. Essa aqui é de uma 1620, eu desenho a camisa de fora a fora. Top. Já cor lá e já conhece, digita aí www.ogf.com.br E é isso aí, galera. Feliz ano novo. Vai meter marcha, vai ter vários vídeos tops agora, vamos subir lá pro sul, levar o 113. Lancei um carrão novo, acho que vai ser o próximo vídeo depois desse aqui. Não sabia que o GT ia sobrar e tinha comprado um carro pra mim. Nem não é pra meter em ação, é só queria ficar com ela num certo prazo. Vou mostrar pra vocês, é um sonho de muitos anos. Já tentei comprar esse carro várias vezes de um amigo meu. Tem uns oito anos que esse carro é dele e ele não vendia. E agora, por último, eu consegui fazer e vender o carro. Falou, galera. Então é isso aí. Marcha nos progressos. Amanhã tem um novo vídeozinho que eu vou fazer num carrão doido, hein. Vou trazer pra minha garagem. Tamo junto, a paz do céu abençoa. Até o próximo vídeo.